Gênesis 5 1 32 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã, depois que gerou Maalaleu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalaleu, 65 anos, e gerou Jared. E viveu Maalaleu, depois que gerou Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalaleu, 895 anos, e morreu. E viveu Jared, 162 anos, e gerou Enos. E viveu Jared, depois que gerou Enos, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E viveu Enos, 65 anos, e gerou Metuzala. E andou Enos com Deus, depois que gerou Metuzala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 365 anos. E andou Enos com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuzala, 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metuzala, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuzala, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque, 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo, Este nos consolará acerca das nossas obras, e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé sem, Cã, e Jafeta. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Filhos e filhas. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Filhos e filhas.